Haki é um poder misterioso que permite ao usuário utilizar a sua própria energia espiritual para diversos fins. E existem três tipos básicos de uso, o Haki de observação, o Haki de armamento e o famigerado Haki do Rei. Os dois primeiros podem ser adquiridos através de árduos treinamentos, porém o do conquistador é uma forma rara na qual a pessoa nasce com ele e ecoam lendas pelos mares que quem nasce com esse poder divino simplesmente está destinado a se tornar um rei, um conquistador. Todos os usuários do Haki do Rei contém diversos seguidores pelo fato do carisma do portador ser alguém nomeado para ser um conquistador. Muitos não sabem, mas nesses mais de 20 anos da série temos mais de 1.100 personagens nomeados, mas poucos são os personagens apresentados com esse tipo raro de Haki. Você quer saber quem são eles? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu trazem na lista completa de todos os usuários de Haki do Rei. São mais de 1.100 personagens nomeados em One Piece, você sabia disso, mas pouquíssimos possuem o poder de ser um conquistador. E essa lista compila todos eles, assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscrito no Galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os usuários do Haki do Rei. Para começar a lista, vamos falar do nosso protagonista, Luffy, que é um dos super novatos e o capitão do Bando dos Chapéus de Palha. Um lutador extremamente versátil quando o assunto é o uso da sua Akuma no Mi. A primeira vez que é mostrado o Homem de Borracha utilizar o seu Haki do Conquistador, foi contra Durval parando o seu pet Motobaru. Recentemente descobrimos a existência do Haki do Rei em um nível mais avançado. Logo após isso, também tivemos a confirmação que um chinelo pode ser tão forte quanto uma clava gigante se for revestido de Haki do Rei. O chapéu de palha, com certeza, após descobrir como revestir as coisas, utilizando a sua aura, a combinação das cores do Haki do Rei, está extremamente próximo ao nível dos Yonkos. Logo em seguida, temos o próprio rei de todos os piratas, o lendário Gold Roger. Com certeza, o rei dispensa comentários sobre a sua força. Derrotou os Rocks ao lado de Garp, batia de frente contra Barba Branca, Sengoku, Zback, Shiki, o Leão Dourado, Kaido e Big Mom. O incomparável capitão dos piratas Roger, foi o homem que iniciou toda a história central da série The One Piece. O homem que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Não sabemos como ou nem quando, Roger veio a despertar o lendário Haki do Rei, porém, ele era extremamente avançado no uso desse poder. Já ouvimos lançando Kozuki Odei para longe com apenas um movimento simples da sua espada, revestida com a sua aura e o memorável clash entre ele e Barba Branca. É impossível Roger não estar no mínimo entre os três maiores usuários de Haki do Rei de todos os tempos. Ele é um monstro absoluto. Agora vamos falar também do filho do Rei dos Piratas, Portigas de Ace, o Punho de Fogo, que era um grande lutador. Mas seu foco acabou sendo no uso da sua fruta Mera Mera Nomi, que permitia Ace controlar o fogo à vontade. Ace só utilizou o Haki do Rei apenas uma vez em toda a obra, quando Luffy acabou sendo sequestrado pelos piratas do Blue Jane. Isso quando ambos ainda eram crianças. E inconscientemente ele acaba utilizando o Haki do Conquistador para desmaiar todos os seus inimigos. O fato de despertar bem cedo esse poder só mostra o prodígio que Ace era e fica realmente difícil estabelecer quais os níveis de poder Ace poderia ter alcançado. Porque ele sempre estava diversos passos à frente do próprio Luffy na questão de força. Para continuar vamos falar agora do homem que realmente parou uma guerra inteira com apenas uma mão. Shanks, o Ruivo. Shanks é um homem extremamente poderoso, temido e muito influente nos mares de One Piece. Faz jus ao seu Haki do Rei e o título de Imperador do Novo Mundo. Shanks nasceu realmente para ser um grande líder. Ele é uma pessoa que coloca a paz acima de qualquer coisa, desde que claro, não provoque os seus amigos. E se arrancar um braço para garantir dias melhores para o futuro for uma grande necessidade, pode ter certeza que assim o Ruivo o fará. A primeira vez que vimos o seu Haki do Rei sendo utilizado foi logo nas primeiras páginas da obra. Espantando o Rei dos Mares para salvar a vida do seu jovem amigo Monkey de Luffy. Muitos acreditam que Shanks é o usuário mais poderoso desse nível de Haki. E que ele pode vir até mesmo a ensinar Luffy o melhor uso sobre o básico, quem sabe os níveis avançados. Eu gosto de dizer que Shanks é atualmente a força que Roger um dia foi no passado. Pois a jornada de Luffy é para superar o Ruivo. E para isso ele vai ter que testemunhar o real nível da missão do Ruivo. Logo em seguida temos o Rei das Trevas, Silver's Rayling. Que dispensa qualquer tipo de comentário sobre seus níveis de força. Pois foi braço direito de Gold Roger. Ray foi o homem que ensinou o básico sobre o uso de Haki para Luffy. Os três tipos. O imediato do Rei dos Piratas é o tipo de pessoa que muito provavelmente bate de frente com os Yonkos. Porque chegou a enfrentar até mesmo de igual para igual o Almirante Kizaru. Isto mesmo estando aposentado há bons anos da sua vida de pirata. A primeira demonstração do Haki do Rei de Ray foi em Shaboud. Quando ele desmaiou os dragões celestiais que estavam tentando matar a sereia Kami. Ray definitivamente é um mestre no uso dos três tipos de Haki. Se mesmo aposentado e velho. Um exército precisava ser mobilizado para o capturar. Tentem por um segundo imaginar o seu nível de poder nos seus dias áureos de força. Para o próximo temos a nossa deusa pirata Boa Hancock. A rainha de Amazon Lily já mostra um grande poder por si só desde a sua primeira aparição. Sendo uma ex Shichibukai e capitã das piratas cuja. Hancock é uma mulher extremamente poderosa e não deve ser subestimada. E Marineford derrotou vários pacifistas em questão de segundos. E mesmo após a dissolução do sistema de Shichibukais. Ela veio a se mostrar bastante calma e serena. Mesmo quando diversos navios da marinha estavam em frente a sua ilha para tentar a capturar. Faz total sentido ela ter o Haki mais poderoso da série. Considerando que ela própria se encaixa nos mais altos rankings de poder dentro da série. Para dar sequência vamos falar do Capitão Kid. O supernova que faz parte do trio monstro dos novatos ao lado de Luffy e Lau. Tem uma força esmagadora com a sua Akuma no Mi. Eustas é um cara que ri e cospe na cara do perigo seguindo a frase. Se eu quero eu tomo. Além de ser um sociopata sádico. Ele também tem um coração onde realmente se preocupa com a vida e bem-estar. Claro dos seus companheiros de tripulação. O Capitão Kid já invadiu e atacou até mesmo territórios de outros imperadores. Sem qualquer medo como fez com Big Mom e Shanks. Kid tem uma Akuma no Mi extremamente interessante e poderosa. Capaz de controlar metais ao seu bel prazer. Nunca sequer vimos Eustas Capitão Kid utilizando o seu haki do rei. Porém acabou sendo confirmado por Kaido que o super novato tem sim esse haki raríssimo. É bom não subestimar os poderes do punk Eustas Capitão Kid. Continuando temos o filho perfeito da família Charlotte Katakuri. O comandante doce em toda sua vida consta com apenas uma derrota. Com a qual foi feita pelo futuro rei dos piratas. Monkey de Luffy. Katakuri é um dos pilares centrais dos piratas da Big Mom. Apenas abaixo da sua própria mãe. Ele é um completo mestre no uso do haki de observação. Podendo até mesmo ver o futuro com o qual conseguiu o título de Invencível. Por conta disso. O filho da Imperatriz dos Doces é um homem totalmente frio. Que visa apenas o bem-estar e segurança da sua família. E do país de Totolende. Podendo fazer até mesmo atrocidades. Se for para garantir que tudo que ama ficará são e sal. Katakuri teve a sua boca rasgada devido ao excesso de donuts. Que veio a comer quando era criança. Ao colocar muitos desses doces dentro da sua boca. Ela acabou rasgando. Devido a essas marcas ele acabou sendo considerado uma aberração por outras pessoas. E Katakuri não aguentava mais isso. E preferiu esconder a sua boca até mesmo dos seus irmãos mais novos. O homem que nunca tocou as suas costas no chão. Usou o haki do rei em sua luta lindária contra Luffy. Mesmo sendo derrotado nesse duelo. Katakuri é até hoje um dos mais fortes personagens já criados dentro de One Piece. E se temos Katakuri. Temos que ter a soberana dos doces. A sua mãe Big Mom. Onde a lógica não pode ser usada para explicar a sua força completamente insana e fora da realidade. Além disso ela é conhecida pelo termo balão de ferro. Graças ao seu corpo mais duro que o próprio material em si. A Imperatriz dispensa comentários da sua força. Ela já navegou no navio de Rocks de Zizbek. Ela até mesmo já derrotou vários gigantes em Elbaf. Sendo apenas uma criança. E até mesmo a sua cabeça chegou a valer 50 milhões. Logo quando iniciou a sua jornada como uma pirata. Apenas ainda sendo uma criança iniciante. Linlin criou o seu próprio país com a ajuda de Strauss. O cozinheiro. Para unir todas as raças do mundo. E assim fazer o mundo sem preconceitos. Big Mom é uma pessoa extremamente cruel. E tem uma visão bastante distorcida de um mundo utópico que imaginou quando criança. Onde se você é subserviente a ela. Então está do seu lado. Se não morrerá. Não importa se é um filho, uma criança ou um pirata lendário. Big Mom tem um haki do rei extremamente absurdo. Podendo até mesmo mesclar esse haki do conquistador. Com seus gritos quando está tendo seu surto alimentar. Poucos lutaram contra Big Mom. E sobreviveram para contar a história. Seguindo a lista temos o Rei das Feras. Kaido é um monstro absoluto que está em outro nível. E é conhecido como a criatura mais forte do mundo. Até mesmo tem a fruta lendária do Dragão Azul. E até presente momento na trama sua forma completa. Tanto a híbrida quanto a dracônica. São as mais poderosas de toda a obra. O que o Imperador mais sonha é criar um mundo de caos. A maior guerra que este mundo já viu. Muitos dizem que Kaido sonha realmente com uma morte gloriosa. Igual a que Barba Branca teve em Marineford. Onde para sempre será lembrado por toda a história. A fera já navegou no navio dos Rocks quando era um novato. Praticamente conquistou um país inteiro. Que é o ano por conta de sua manipulação em Orochi. Um homem com dor da dominância. E digno de ser um rei. Um ser nascido para estar no topo da cadeia limitar. O chefe final. O Yonko é cruel, sádico, mau, manipulador. E um completo gênio se tratando de combate. Kaido foi a pessoa que confirmou a Luffy que era possível revestir Haki do Rei em seus punhos. O famoso clash de Haki vindo dos Imperadores entre Big Mom e Kaido. Foi uma das coisas mais insanas que já vimos até hoje. Quando os céus se dividem. É quase impossível não dizer que Kaido é realmente a atual mais forte criatura viva de toda a série. Não podemos deixar de fora o lendário Samurai de Wano Kozuki Oden. Creia que nem precisamos falar da conturbada e engraçada infância do Daimyo dentro de Kuri. Onde com apenas dois anos capturou dois coelhos com as suas mãos nuas. Com oito anos já estava ficando bêbado. E começando a brigar com diversos criminosos locais. Com nove anos a própria Yakuza chegou a baní-lo dos cassinos. Então só de raiva ele veio a queimar todo o local. Com a qual resultou o Yoden sozinho em uma guerra contra a Yakuza inteira. Por punição por colocar a vida dos cidadãos em risco. Acabou sendo castigado a trabalhar nas pedreiras. Pulando um pouco mais para frente para quando já era um adulto. O Samurai fez de Kuri uma terra bastante próspera ao derrotar os bandidos do lugar. Até mesmo navegou com Barba Branca e posteriormente com Gold Roger. E foi graças ao Daim que o Rei dos Piratas conseguiu chegar a última ilha Left Tail. Após alguns anos a sua volta para o País de Uano. Acabou lutando em pé de igualdade contra o Dragão Invencível Kaido. Valendo ressaltar que Oden acabou sendo o primeiro em toda a história que veio a ferir de verdade a fera. Tanto fisicamente quanto mentalmente. Causando alguns traumas grandes no Imperador. Um dos personagens mais poderosos e interessantes já criados em toda a série. Poderia figurar facilmente entre as grandes lendas dos mares de One Piece. Impossível deixar de fora que ele foi conhecido como o homem mais forte do mundo. Edward Newgate. O ser humano que foi até mesmo considerado invencível no seu auge. Venceu incontáveis duelos. Duelos. Infelizmente o único grande que Barba Branca não conseguiu derrotar. Foi o Invencível Tempo. Edward navegou junto dos Piratas Rocks em seu início de carreira. E posteriormente se tornou o grande rival de Gold Roger. Quando Yonko acabou resumindo a sua vida em ajudar o próximo e aqueles que precisavam. Preferia gastar do seu próprio bolso para manter a sua ilha natal. Mesmo que não tivesse mais nenhuma faísca de sua antiga família lá. E possuía a paraméssia mais forte de toda a obra. A Gura Gura no Mi. A fruta do terremoto. Newgate. Atraia as pessoas pelo tamanho do seu coração. Um grande homem que navegou por todos os mares. Estendia a mão para qualquer um que procurava uma família. A única condição era tornar-se seu filho. E aceitar ser acolhido. Pois afinal todos são filhos dos mares. Temos que falar do antigo almirante de frota. Sengoku. O único marinheiro já confirmado com o haki do rei até presente momento. O ex-almirante de frota é o único marinheiro com esse raríssimo haki. Sengoku acaba dispensando comentários sobre a sua força. Porque bate de frente com todos os monstros da pirataria. Além do mais é do Buda que estamos falando aqui. Sengoku é como o Ying Yang. Onde a maldade também há bondade. O mesmo fez atos que realmente são questionáveis. Se eram corretos ou não. Porém o almirante de frota é realmente um humano. E tanto porque chorava pelas suas decisões que tinha que fazer. Como na morte de Rosinante. O homem que veio a criar como seu próprio filho. E nos dois anos após Marineford. Onde vemos que ficou com os cabelos brancos. Possivelmente por suas escolhas ligadas a grande guerra. Fazendo parte do trio monstro primordial da marinha junto de Garp. E Tsuru, Sengoku é até então imbatível. Não podemos deixar de falar também de Don Shinjau, a broca. O velho é insanamente poderoso. Ele é o antigo líder da marinha Rapou. O mesmo era o único que conseguia abrir o tesouro de seu clã. Por conta da broca em sua cabeça. Shinjau já lutou contra Roger. Ou ele até mesmo contra o lendário Garp. Uma prova do seu haki do rei foi visto quando ele usou na sua luta contra Luffy em Dressrosa. Shinjau reforça bem o esterótipo daquele que nasce para ser um rei e um conquistador. Mostrando como veio até mesmo a construir o seu império e a sua marinha particular. E falando em soberanos temos o antigo rei de Dressrosa. Don Quixote do Flamingo. O ex-dragão celestial que estava envolvido em praticamente tudo. Desde o sistema dos Chichibukais até mesmo com o submundo. Doth é cruel, sádico, maligno, ganancioso, manipulador, narcisista, egocêntrico e claro um conquistador. O antigo senhor da guerra não se importa com nada que não seja a ele. Chegando até mesmo ao ponto de matar o seu próprio pai e o seu irmão. E escravizar pessoas transformando-as em brinquedos. Simplesmente para trabalharem no seu mercado negro. Do Flamingo despertou seu haki muito cedo. Quando foi praticamente crucificado com toda a sua família no telhado da sua casa. Quando ainda era uma criança. E acabou fazendo o seu haki do rei despertar na base do ódio e desespero. E com esse poder levou o mesmo sentimento a todos que veio a conquistar. E claro que não poderia faltar Roronua Zoro. De acordo com o próprio Kaido. O espadachim dos chapéus de palha tem haki do rei. O que surpreende até mesmo o próprio Zoro. Que parece ter utilizado esse poder de forma inconsciente. Apesar de recente. Alguns ainda teorizam que pode ser os resquícios do haki de Oden. Na espada que Zoro empunha atualmente. Mas definitivamente Zoro ter esse tipo de haki. Casa perfeitamente com toda a intimidação. Que ele já veio mostrar na série até presente momento. E é isso. Esses são todos os usuários de haki do rei até agora. E pergunto pra você. Quem mais vai despertar o raríssimo haki do conquistador? Quem se encaixa nesse perfil? Deixa aqui embaixo. Fazemos um vídeo de próximos personagens. Que pode vir a ter esse poder futuramente na série. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.